Meu nome é Tereza Rocha, sou empresária do ramo de gastronomia. Acabei de fazer o curso com Wallace Lima e tive uma experiência muito legal, muito bacana. Eu cheguei aqui com muitas dúvidas, eu estava numa fase de muita incerteza, muitas dúvidas, muita confusão mental. E além de ter sido dois dias super agradáveis, de sair daqui leve, feliz, eu aprendi um monte de ferramenta que eu tenho certeza que vai me ajudar muito a conseguir quebrar esses obstáculos que estavam acontecendo na minha vida. Eu estou muito mais clara, muito mais certa do que eu quero, muito mais com a certeza dos meus sonhos serem realizados. Realmente as ferramentas que a gente aprendeu foram muito, muito, muito importantes. Sou muito grata. Obrigada, Wallace.